Parece tudo contra mim Quando estou longe de ti Só consigo ficar perto Se não queres estar comigo Vai esvalhar ao prometido O teu silêncio é mais forte Só peço que respondas As mensagens que enviei Eu peço que me atendas Nas chamadas que farei Não posso mais viver um dia assim Está ocupado? Alô? Está desligado Quando chamo para ti Ninguém fala desse lado Alô? Está complicado Alô? Deu tudo errado Alguém lhe diga que liguei Estou à espera do que ficou Alô? Está ocupado? Alô? Está desligado Quando chamo para ti Ninguém fala desse lado Alô? Está complicado Alô? Deu tudo errado Alguém lhe diga que liguei Estou à espera do que ficou combinado 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 Se não queres estar comigo Vai esvalhar ao prometido O teu silêncio é mais forte Só peço que respondas As mensagens que enviei Eu peço que me atendas Eu peço que me atendas Nas chamadas que farei Não posso mais viver um dia assim Alô? Está ocupado? Alô? Está desligado Quando chamo para ti Ninguém fala desse lado Alô? Está complicado Alô? Deu tudo errado Alguém lhe diga que liguei Estou à espera do que ficou Alô? Está ocupado Alô? Está desligado Quando chamo para ti Ninguém fala desse lado Alô? Está complicado Alô? Deu tudo errado Alguém lhe diga que liguei Estou à espera do que ficou combinado Do que ficou combinado Alô? 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 Está desligado Alô? Ninguém fala desse lado Alô? 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 Tchau